Eu queria conclamar à população que nos casos mais leves, nos casos de menor gravidade, dirijam-se às unidades básicas de saúde. Nós temos mais de 80 unidades básicas e centros de saúde pela cidade com médicos preparados para atendê-los. E todas elas têm 50% dos atendimentos para demanda espontânea abertos para a população. Com isso, nós vamos aliviar as nossas emergências. Obrigado.